E aí galera, Alexandre Leps aqui trazendo pra vocês mais um preview de armas de Monster Hunter Rise e hoje com a Gun Lens vamos mostrar os principais movimentos que já estão disponíveis algumas técnicas novas utilizando aí o cabo inseto as notícias do canal estão aí na descrição, lives rolam lá na plataforma roxinha é só procurar por LepsTV, se você é novo por aqui fica o convite pra se inscrever pra não perder nenhum vídeo, é só ativar o sininho aí do Youtube Dito isso então, vamos ao vídeo Como eu sempre lembro a vocês, se vocês quiserem acompanhar a gente já tem um tutorial de Gun Lens aqui no canal baseado nos movimentos do Monster Hunter Road barra Iceborne muitos dos movimentos são parecidos, ok? já que o Rise está se baseando muito ali nos movimentos desses jogos então eu vou deixar linkado aí na descrição e também passando no izinho caso vocês queiram conferir agora falando um pouquinho da Gun Lens aqui no Rise e também da arma em geral a Gun Lens é uma arma baseada também em artilharia, diferente da lança comum você vai ter aqui esses frascos de artilharia então vai ser baseado em tiros, você tem um um canhão de serp você vai ver uma serp estaca que você pode, por exemplo, utilizar ela prende no monstro explode então ela tem algum gameplay parecido que você pode dar algumas estocadas algumas coisas, mas muda completamente é outra abordagem, tá bom? então vamos começar pelo básico, tá? boa parte do gameplay se mantém mas tem algumas melhorias aí bem interessantes então se você sacou a sua Gun Lens você pode dar ali as estocadas com X muito parecido com a lança você pode atacar com bolinha só que aqui já muda lá na lança você dava ali uma estocada pra cima mais ou menos na altura da cabeça do monstro aqui não aqui você atira você dá alguns tiros com a artilharia ok? se você apertar a bolinha três vezes vai utilizar aí o canhão de serp estaca que vai se prender ao monstro e tirar ali algum dano adicional também tem alguns movimentos como por exemplo você pode dar uma leve estocada com X e um tirinho em seguida, né? quase ao mesmo tempo pressionam X e A quase que juntos tá? isso era um estilo de gameplay muito utilizado aí no Rolls agora a gente não precisa mais dar um shotzinho antes de dar um tiro carregado a gente já pode dar um tiro carregado se você apertar o A né? e der só um tiro simples ó A dá um tiro simples tá vendo? só que a ganhência ela te permite dar tiros carregados tá? então ó antes você dava um shotzinho pá e dava um tiro carregado agora não agora você já pode apertar o A e segurar e já dá o tiro carregado direto tá? e outra coisa você pode dar o tiro carregado aperta um X pro lado vai se movimentando acompanhando aí o monstro ó dá um backstab, né? pulo pra trás outro tiro carregado pulo pro lado tiro carregado então tá bem interessante, né? já dá uma mobilidade melhor e esse estilo de gameplay vai variar muito da gunlance que você tá usando a gente vai explicar isso lá no tutorial definitivo quando o jogo for lançado porque a gunlance que a gente está na demo como ela tem ali mais ou menos, né? seis frascos disponíveis muito provavelmente ela é uma gunlance normal gunlance do tipo normal normalmente você usa com essa mecânica aqui que a gente vai mostrar daqui a pouquinho que é descarregando todos os frascos, ok? um dos combos que a gente tem você aperta o X mais A ele dá essa estocada pra cima se você apertar o X mais A e o X três vezes pum ele vai dar esses golpes que são golpes físicos e no final ele vai encaixar ali a serp estaca no monstro que vai dar um dano de artilharia ok? outro combo que a gente pode fazer é o X mais A X e quando ele bater no chão você aperta o A aí ele descarrega todos os frascos de uma vez só e dá essa mega explosão aí que tira dano pra caramba pra recarregar é só apertar A e ZR ok? que você volta os frascos na mesma então mais uma vez X mais A X bateu no chão um A bom se você apertar triângulo de novo ZR voltou ali né recarregou todos os frascos e aí você pode fazer essa brincadeira ainda nesse combo básico se você apertar o X mais A duas vezes você vai atirar a sua serp estaca pra cima supondo que o monstro tá logo acima de você ok? então apertou duas vezes faz isso agora se você apertar o X mais A e o A em seguida você dá aquele golpe carregado pra cima né? também muito utilizado quando o monstro está logo acima de você se você der aqui por exemplo um tiro carregado e apertar o direcional pra baixo e o A em seguida você também utiliza a serp estaca no monstro ok? é uma forma até um pouquinho mais rápida repetindo então apertou um tiro carregado analógico da esquerda pra baixo e A bum você prendeu ali a serp estaca no monstro outro movimento interessante se você está num local alto e pula e aperta o bolinho ele vai atirando caiu ali você aperta o X e já usa a serp estaca logo embaixo então você atirou enquanto estava no ar supondo que o monstro estava ali no ar né? e aí depois ainda pode utilizar a serp estaca ou pra frente ou pra cima da mesma forma que a gente fez ali no chão tá? assim como se você pular também e for apertando bolinha se você apertar os R mais A você descarrega todos os frascos de uma vez só enquanto está no ar também tá? então mais uma vez ó se você quiser ficar mantendo uma altura específica apertou os R mais A ele descarrega todas de uma vez só outro movimento importante pra caramba aqui que você vai apertar os R X mais A que é o fogo de serp agora você ganha a proteção do escudo antes você não tinha isso então enquanto você está usando você é protegido pelo seu escudo e você pode mirar em qualquer direção olha só segurou os R X mais A você usa o fogo de serp e vai mirando ali à medida que o monstro for mudando de local né você pode ir acompanhando também com a mira tá? você vê que a arma ela fica super aquecida então agora você tem que esperar um tempo até conseguir utilizar o fogo de serp novamente e logo abaixo ali da barrinha agora tem essa barra alaranjada que mostra o cooldown né o tempo que vai demorar até você conseguir utilizar novamente e aí agora entra um novo movimento muito importante com o cabo inseto vou pedir pra você ficar observando aquela barrinha alaranjada de cooldown quando a gente utilizá-lo tá? você aperta o ZL mais X ele vai executar esse movimento quando você bate no chão você pode apertar o ar faz a descarga de todos os frascos e ao mesmo tempo viu que ele gastou a barrinha do nosso fogo de serp então esse movimento aqui com ZL mais X ele ajuda ainda a voltar mais rápido a nossa utilização do fogo de serp é como se ele resfriasse tá? a gun lance então vou soltar mais uma vez aqui o fogo de serp segurando o ZR X mais A ó mirando várias direções então voltou a barrinha laranjada vou utilizar novamente pra vocês verem ó bom bateu lá já gastou um tantão tá vendo? já resfriou bastante a barrinha laranjada já ajudou um pouquinho a voltar e aí tem outro movimento que a gente pode fazer né? se você quiser é claro tem movimentos intermediários que você pode estar executando no meio desse aqui então se lançou você apertando o ar você pode ficar dando os tiros intermediários aí da mesma forma que quando você pula de uma área alta então vai ser uma situação ocasional mas se você precisar você pode fazer isso interromper esse movimento do cabo inseto apertando o ar no meio do movimento da mesma forma você pode executá-lo dar um tiro no ar por exemplo apertar os R mais A pra fazer um tiro com toda a artilharia de uma vez só enquanto ainda está no ar e o outro movimento com o cabo inseto é uma espécie de guard point na verdade é uma posição defensiva parecida ali com o que a gente viu também na charge blade você aperta os L mais A e aí cria esse ponto de defesa se o monstro te acertar nesse momento você absorve o ataque não toma dano e pode contra-atacar em seguida aí a gente pode ir lá no campo de batalha pra mostrar pra vocês algumas opções que a gente tem quando faz esse contra-ataque ok então vamos lá pro campo de batalha ó aqui a gente tem o Hachian ó tancamos o grito dele tá vendo apertei o A em seguida você já usa o canhão de serp estaca aqui você pode utilizar por exemplo fogo de serp como já jogou aqui na cara dele quando tiver muito longe pode guardar reposicionar chegar mais perto e aí você tira a galence de novo pode utilizar aquele combo né com X mais A que eu mostrei lá ó da gente descarregar todos os frascos bateu aí usa depois o canhão de serp em seguida tem que tomar cuidado porque às vezes leva um tempinho até a galence se reestabelecer depois de usar um canhão de serp estaca tá porque ela fica um pouquinho vulnerável nesse momento a gente pode utilizar também aqui aquele movimento desceu bateu descarregou tudo já dá dano de montaria no monstro e aí você vai mixando todos esses combos de forma seguida tá com o tempo pega a prática vai depender também muito do monstro e da galence que você tá utilizando pra o estilo de gameplay se você vai utilizar o tiro carregado se você vai focar mais nesse combo de ataque físico que descarrega todos os frascos fazer mais um contra-ataque ó bom já usei a serp stack em cima dela podemos utilizar os tiros no ar ó bum 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 ou uma descarga completa dependendo da situação defendeu você pode bater e colocar uma serp stack em seguida com aquele combo de x ou você pode usar o a em seguida já usar a serp stack fica aí mais a seu critério tá e bem meus amigos eu acho que a ideia geral é essa a gente trata melhor os combos e variações aí quando a versão final chegar queria passar pelo menos uma ideia geral pra vocês espero que vocês tenham gostado aí do vídeo se puderem avaliar deixando um like zinho outros likes não gostou também recomendar para alguns amigos deixe um comentário se esse vídeo te ajudou dar um feedback aí também beleza e não deixe de conferir os demais vídeos das outras armas se você quiser também conhecê-las abrir um pouquinho a gente tem a playlist aí no canal mas é isso eu vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos forte abraço valeu e fui de te t t t t t t t t t